Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que essa terça-feira de vocês tenha sido abençoada. Por incrível que pareça, hoje a fonte é o Terça Livre. Numa terça-feira a fonte Terça Livre. Gente, se você está pensando ainda, se você acha que, olha, talvez eu vá para a Paulista, não pense mais. Você tem que ir a Paulista. Você precisa ir a Paulista no dia 7 de setembro. É imprescindível, é importante para o Brasil. Não tem que ter dúvidas, tá? Liberdade. Essa é a palavra. Nós queremos liberdade e queremos democracia. Eu vou mostrar aqui para vocês, está no Terça Livre, como eu falei. Vocês vão ficar de boca aberta, tá? Vejam só. Barroso defende controle de comportamento na internet. Deixa eu só baixar um pouquinho para que vocês vejam. Tá certo? Barroso defende controle de comportamento na internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atacou a liberdade de expressão na internet e defendeu a imposição de regras duras nas redes sociais para controlar o comportamento de internautas e, segundo ele, impedir a disseminação de fake news. Durante o podcast Supremo na Semana, que foi ao ar no último sábado, Barroso disse que as redes sociais têm que ter termos de uso claros para a exclusão de postagem e de pessoas. Nós não queremos passar de uma censura estatal para uma censura privada. As redes sociais têm que ter termos de uso claros para que a exclusão de posts e a exclusão de pessoas se dê por critérios que possam ser controlados pela sociedade e não arbitrários. E, do outro lado, nós não queremos potencializar a atuação de grupos que atacam as instituições. Primeiro, que grupos são esses que atacam instituições? Eu não vejo ninguém atacando instituições. Veja alguns ataques? Sim. Ataque a pessoas que ocupam essas instituições. Ninguém questiona o papel do STF, por exemplo. Ninguém questiona isso. Nós questionamos quem? Quem ocupa as cadeiras do STF. Olha, será que ele tem conhecimento jurídico para isso? Será que ele tem a reputação ilibada para isso? Quem escolhe são os senadores. Quem decide se eles têm são os senadores. Nós temos esse direito de questionar. Nós temos ministro que foi reprovado duas vezes em concursos para juiz. Se ele foi reprovado, será que o conhecimento jurídico dele é tão bom assim? O suficiente para ser ministro do Supremo Tribunal? Esse é o questionamento. Estamos questionando a pessoa, não a instituição. a instituição, a instituição é boa, a instituição é essencial para a democracia no Brasil. Ela tem o seu papel definido na Constituição. O problema maior são as pessoas que estão ocupando as cadeiras. Esse é o grande questionamento. Então, não tem ataque a instituições. Ainda de acordo com o juiz, é necessário que o legislador tem que intervir tanto quanto possível fazendo o que chamou de controle de comportamentos coordenados inautênticos. Ou seja, o que ele está chamando de comportamentos coordenados inautênticos são hashtags, são as pessoas coordenando manifestações na internet, chamando o povo para manifestações. Isso ele considera um comportamento inautêntico. Vejam bem, 7 de setembro está sendo algo espontâneo. Não está sendo algo que estão programando, fazendo o financiamento. Não. O povo está se mobilizando. É diferente. É diferente a minha indignação, a sua indignação. Pessoas que estão indignadas aí vendo os acontecimentos no país. A tensão que está tendo entre as instituições. Isso está levando o povo a sair para as ruas. O risco à liberdade está levando as pessoas a saírem para a rua. Temos risco de restrição de liberdade. Vamos às ruas. Vamos lutar por nossa liberdade. É isso que eles não querem entender. Eles não querem. Não é que eles não entendem. Eles não querem entender. Eles não querem dar o braço a torcer, que é algo espontâneo. Tanto que eles estavam, ah, 7 de setembro não vai rolar nada. Agora eles estão com medo. Agora eles estão com paura de 7 de setembro. E já estão se coordenando, tentando proibir o 7 de setembro. É por isso que você, eu, todos nós juntos temos que sair às ruas. Não podemos ficar em casa. Não podemos ficar só atrás da tela do computador. Não podemos ficar só levantando hashtag. Temos que ir aos milhões, às ruas. Isso é mais do que necessário. E nós vamos bater nessa tecla. Nós precisamos bater nessa tecla. Olha aqui, por exemplo, em São Paulo, na polícia militar, tivemos coronel afastado, porque se manifestou. Isso é algo ultrajante, porque ele é um cidadão brasileiro. Porque ele não concorda com o governador, ele foi afastado. Se tivesse se manifestado a favor do governo de São Paulo, não teria acontecido absolutamente nada. Nadinha. Ele ganharia até uma condecoração, se você me entende. Então nós precisamos lutar por nossa liberdade. Controle de comportamentos na internet, existem leis pra isso. E ele próprio diz, ó. É lógico que para a responsabilidade daquilo que você fala, existem uma série de sanções objetivas, que já estão no Código Penal. E, por exemplo, essa questão de fake news não está absolutamente capitulada em lugar nenhum. Não existe conceituação de crime. Ele nem pode valer, por exemplo, anteriormente à condição da criação de uma lei. Agora vejam só, ele diz que não é um crime tipificado, tá? E como eles acusam as pessoas do crime de fake news? Ó, disseminar fake news. Acusam pessoas, prendem as pessoas. Eles mesmos se contradizem. Nós temos no Código Penal, olha, a pessoa caluniou outra, processe ele. Já existe isso no Código Penal. O que não pode é cercear o direito dele. De falar, ele tem o direito de falar, ele vai responder por aquilo que ele disser. Existem leis que servem justamente para isso. Você não precisa cercear a liberdade da pessoa, tirar a liberdade de expressão para poder controlar isso. Existem leis. Se ele fez cometer um crime, que pague pela lei. Por mais que eu não concorde, por exemplo, com o Lula, eu não quero que calem ele. Deixa o tonto falar. Ninguém mais dá ouvidos para ele. Eu não quero, por exemplo, que calem o Kim Kataguiri. Deixa ele falar. Eu não quero que calem o Arthur Duval. Deixa falar. Deixa ele se expressar. Quem tem que decidir se algo é bom ou não, é você que está ouvindo. Sou eu. Olha, eu ouvi isso aqui, realmente, ele tem razão. Ou então eu ouvi... Nossa, esse cara é um babaca. Está falando merda aí, está falando groselha. Isso é liberdade. Eu não quero que o Estado chegue e fale assim, olha, isso aqui você pode acreditar que isso é verdadeiro. Olha, isso aqui não. Isso aqui você não acredite nisso porque é mentira. Mesmo com evidências contrárias. Mas o Estado está dizendo que é mentira. Eu tenho que acreditar que é mentira. Eu não quero isso. Eu quero eu ler. Eu quero eu assistir. Eu quero eu estudar e ver ali. Eu falo, não, realmente, isso aqui não tem base. Então, isso aqui não é verdade. Ou, ó, isso aqui tem fundamentação. Isso aqui tem fundamentos. É verdade. Ou eles acham que o brasileiro é tão burro assim que não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que é verdade e o que é mentira. Eu não quero o Estado decidindo por mim. Eu quero decidir a minha vida. E eu creio que você que está me assistindo quer também decidir a sua vida. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí.